Uma casa que te abraça. Você quer ter essas características no seu ar? Então vem comigo conferir o vídeo de hoje. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse canal onde nós temos muito conteúdo de arquitetura e decoração toda terça e toda sexta-feira. Se você é novo, se inscreve aqui e não perca nenhum conteúdo porque eu tenho certeza que a sua casa vai ser transformada. Gente, quem aí não quer ter uma casa que abraça, uma casa que nos acolhe, uma casa onde tanto os moradores como os visitantes sentem um aconchego e pra isso existem algumas características que eu separei dessa casa que a gente sente esse abraço. Como é gostoso estar num abraço, né? Aquele abraço de alguém que a gente ama, que renova as nossas forças. O abraço tem esse poder de a gente encontrar aquela pessoa e dar um abraço e você sente que você se encontra naquele lugar. Você relaxa, você se sente protegido, você se sente amado. Então essa casa que abraça é uma casa que ela tem pontos e características pensadas pra isso. Então não é uma casa baseada em tendência, não é uma casa baseada em luxo, não é uma casa baseada em, né, aquilo em termo mais caro. Não, é uma casa baseada em características que vão realmente reforçar essa conexão do morador com a casa, vão trazer uma nova sensação de relaxamento, de conforto, de desejo de estar no lar. Ah, aquela sensação de que eu quero voltar pra casa porque a casa, ela me abraça, eu sinto que é o meu refúgio. Então são esses detalhes que eu pontuei pra vocês, essas características pra que você possa aplicar na sua casa. Independente se você mora em uma casa pequena, grande, num apartamento, numa mansão, não importa. Independente da sua condição financeira, se você pode investir muito ou pouco. Esses detalhes, essas características, cada um pode ir ajustando conforme a sua necessidade, conforme o seu orçamento e aquilo que te representa. E aí sim, você vai ter essa casa que abraça. Eu tenho certeza que vocês aplicando essas informações, vai transformar um lar e vocês vão voltar aqui pra comentar no vídeo. Então vamos lá pro primeiro item. A primeira característica de uma casa que abraça, ela tem ambientes aconchegantes. E pra isso nós temos uma iluminação adequada. Aquela luz amarela, bem pontuada e cenas que vão criar essas sensações. Essa iluminação adequada não é uma iluminação exagerada e nenhuma falta de iluminação. E ela é adequada pra quê, Mariana? Pra cada família e pra cada rotina. Então você analisa como é a sua vivência, como vocês se comportam, o que vocês gostam de fazer e vai ter essa iluminação adequada. Principalmente pensando nos momentos de conexão com a casa, conexão com seus familiares e um momento de relaxamento com coisas simples. Com abajur, luminárias, com luminária de piso, uma lumináriazinha que você coloca em cima da bancada, iluminações gerais, pontuais pra alguns momentos específicos, uma luz legal próxima a uma mesa de juntar, uma boa iluminação na bancada de trabalho. São vários itens que a gente consegue colocar. Mas existe um certo? Não. Na verdade, cada um vai fazer essa adequação pra ter essa iluminação adequada. Mas a luz amarela, mesmo que você não goste, experimente estar em um ambiente com mais luz amarela. Às vezes, eu percebo que algumas pessoas colocam luz amarela em um ambiente e o restante da casa a luz fica branca. Você sempre vai estranhar essa luz amarela aqui. E essa luz branca você já está habituado. Então esse contraste, ele realmente é chocante pra nossa visão. Então experimente estar em um ambiente todo com iluminação amarela e aí sim você faz a aplicação na sua casa que vai ficar incrível. Dentro ainda dessa proposta de ambientes aconchegantes, móveis que tenham conforto. O conforto do sofá, da poltrona, da cadeira de jantar não tem nada mais desagradável do que a gente sentar numa cadeira de jantar pra ficar à mesa com a família, criando esse momento agradável com uma cadeira desconfortável. Que a coluna não acerta, que o assento pinica, é muito ruim. Assim como um sofá pra gente relaxar. Um sofá confortável não é aquele sofá retrátil, reclinável, babá. É um sofá que ele tem ali a sua espuma, ele tem um tecido. Não necessariamente a gente precisa ter um sofá muito grande pra que ele seja confortável. É o toque dele, a espuma dele, tudo isso que complementa pra que a gente tenha conforto nesse item. E também texturas convidativas, né? Que nos dão ali o desejo de tocar, como algodão, a madeira também é muito agradável nesse sentido. O linho, esses tecidos, eles são realmente tecidos que complementam e trazem esse aconchego. O segundo tópico, né? A segunda característica que a gente tem pra pensar nessa casa que abraça é uma decoração personalizada. E dentro desse tópico a gente tem o quê? Os elementos pessoais. Gente, isso é fundamental. Se não, o que que difere a sua casa de uma loja, de uma... de um mostruário ali, de um showroom de uma loja de imóveis? Eu sei os objetos pessoais, porque eles contam a sua história. Então, seja na fotografia, seja em adornos, objetos de viagem, em coisas, de repente, da sua família, elementos da sua família que você vai colocar ali antigos sim, mesclados a itens contemporâneos, fica muito legal. Então, isso traz a personalidade, isso traz o toque pessoal seu, né? Individual da sua família, característica única da sua história. São itens de valor sentimental, é aquela decoração afetiva que quem chega na sua casa, sua casa conta a sua história. Então, não tem nada mais gostoso do que a gente sentar num lugar e ver ali uma fotografia de um momento maravilhoso da nossa vida, ver ali um item de alguma viagem que foi inesquecível, algo tão sonhado. Isso realmente é a casa que nos abraça. A gente começa a ter boas sensações, porque a casa foi pensada nesse sentido. Outra coisa que ajuda nessa decoração personalizada, são cores agradáveis, tá? As cores claras, em geral, elas são bem mais aceitas e trazem realmente uma sensação de tranquilidade e uma certa harmonia com os outros elementos. É mais fácil de harmonizar e compor com outros elementos da decoração. Mas nada impede a gente dar um toque de cor pra você que é a sua identidade, né? Tem cores que vão transmitir o conforto, a tranquilidade, e isso sim deve ser aplicado pra trazer esse ambiente com mais personalidade, a sua cor, a sua essência no seu ambiente. A casa que abraça, ela tem várias características. Não necessariamente a gente precisa ter todas elas acopladas, né? Todas elas juntas. Mas a maioria, ou conforme o tempo for passando, e você for conseguindo adicionar esses itens à sua casa, você vai ver que cada vez mais ela te abraça. Cada vez mais você se sente confortável e agradável dentro da sua casa. O próximo item, né? A próxima característica de uma casa que abraça é que ela tem uma organização funcional. São espaços que têm ambientes, são ambientes com espaços bem pensados, bem planejados, que trazem funcionalidade pro seu dia a dia, evitando que a gente, que a circulação esteja prejudicada, evitando que a gente não tenha local pra guardar aqueles itens que fazem parte da nossa rotina. Então, esses móveis, né? E esses espaços bem planejados, bem pensados, cada cantinho, bem pensado pra cada função da sua casa, traz isso, traz exatamente essa ordem, né? E ao mesmo tempo, porque a gente sabe onde a gente coloca cada coisa. Quando a gente não sabe, quando a gente não tem esse espaço bem planejado, às vezes a gente até se perde aonde a gente colocou tal coisa, a casa fica uma desordem, gera uma instabilidade, até no humor das pessoas que estão na casa, porque as coisas não têm um lugar certo. E a gente acaba deixando um dia no lugar, um dia no outro, e isso realmente gera uma desordem. E outra coisa que ajuda muito na organização, né? A funcionalidade são os móveis multifuncionais. Aquela mesinha que a gente coloca pra decorar e dar um apoio, um acabamento lá do sofá, que serve como uma mesinha de centro pra apoiar com uma pipoca, aquela outra bancada que vira um home office, e ao mesmo tempo tá próximo do painel de TV, móveis que vão ter multifuncionalidades, mas funções que você e a sua família exerçam dentro de casa. Não tem por que a gente ter um móvel funcional, porque o meu vizinho tem. A casa que abraça, sua, é diferente da casa que abraça do seu vizinho. Uma das frases que eu quero trazer pra vocês aqui, é que eu quero que vocês memorizem que cada casa é um caso. E a gente tem ali situações diferentes que trazem a personalidade, né? E a vivência de cada usuário. Pra isso, esses móveis precisam ser bem pensados. Então, o móvel que você usa pra tal coisa, tem gente que faz crochê, então vai ter uma poltrona específica pra esse momento, tem gente que tem a leitura, tem gente que tem uma música, toca uma música, tem o seu momento. E isso tem que estar ali expressado na sua casa. Uma outra característica muito forte da casa que abraça é ter a presença de elementos naturais. Porque a natureza é um item que realmente é um elemento, né? Na natureza existe a necessidade, temos de tê-la conosco. Quando estamos próximo à natureza, é mais do que comprovado que a gente realmente se recarrega. A gente tem as nossas energias ali completas, a gente se revigora. E ter isso dentro de casa vai ser um elemento que complementa todos os outros que eu já falei pra realmente a casa abraçar. Então, ter plantinhas decorativas, ter plantinhas ali espalhadas pela sua casa, num cantinho ou no outro, ou um vaso grande, bonito, próximo de um espaço, vai realmente te ajudar a ter essa sensação. E também elementos naturais, tá, gente? Elementos que a gente toca, né? Elementos naturais que são gostosos ao toque, que você vai ter ali essa textura natural. Um exemplo seriam as pedras, que tá muito forte, né? É uma tendência bem forte, algo que voltou e cresceu com pedras belíssimas para interiores. Nós temos a madeira, que é um atemporal, uma proposta pra vida toda, mas que é um elemento natural, que a gente toca, sente os veios. Tem muita coisa que a gente consegue dar esse toque. Seja numa decoração, algum elemento com ratã, com uma palhinha, alguma coisa que vai reforçar e trazer esse toque a mais. Uma outra característica da casa que nos abraça são ambientes interativos. Ter uma sala ali de estar, integrada com a sala de jantar, ou ter ambientes que proporcionam, né, o convívio ali da sua família, como é bom estarmos em família. Cada um tem uma rotina, cada um tem um tempo, e ter ali esse ambiente, que por mais que um esteja na cozinha, outro esteja na sala, proporciona essa interação, é uma casa que une. Consequentemente, é uma casa que abraça, uma casa que aproxima as pessoas, não é uma casa que distancia. Porque sim, tem elementos que a gente coloca na nossa casa e a gente pode realmente distanciar os moradores. E isso já vai dificultar muito o relacionamento, a vivência ali. Então, ter isso na casa é algo que também ajuda bastante. E o outro item é a cozinha acolhedora. Gente, a cozinha aqui proporciona ali as sensações melhores pra você fazer o preparo, pra desfrutar de um momento agradável, cozinhando, porque cozinhar, pra quem ama cozinhar, é um ato de amor. Pra quem não ama, ter uma cozinha assim também é inspirador, porque você se sente motivado a ir lá, em alguns momentos, e ter essa demonstração de amor, criar esse momento em família, criar memórias com seus filhos, fazendo uma coisa simples, um bolo, um cheirinho, uma coisa diferente, uma tradição de família, uma coisa que pode ser simples, mas a cozinha acolhedora, a cozinha funcional ali, com tudo no seu cantinho, também ajuda muito. Muitas das vezes, essa cozinha vai ter uma interação também, ela vai ter uma ilha, ou uma península, ou uma bancada, que gera essa interação com a sala de jantar, e aí você consegue realmente estar cozinhando, conversando com quem está na sala de jantar, criando, reforçando ainda mais essa interação dessa casa, que faz com que as pessoas estejam ali, uma mais próxima da outra, criando ainda mais, reforçando esse abraço. A próxima característica de uma casa, que te abraça, que te acolhe, é ter aromas agradáveis, e isso é fácil, é aquela casa que tem um cheirinho, gente, sabe? Pode ser um cheirinho de limpeza, de manutenção que você tem, pode ser um aroma, que você deixa ali, um difusor, com aquele aroma, com aquele cheirinho gostoso da casa, um outro elemento de estimular o olfato na casa, é muito agradável. A casa, a gente sempre tem aquele cheirinho da casa, aquela identidade da casa, isso é muito gostoso. A gente acaba criando um ambiente olfativo ali, muito agradável, e muita gente deixa esse item de lado, super simples, muito acessível, então é a gente ter ali a essência, o cheirinho, sabe? Jogar um cheirinho na cama, jogar um cheirinho nas toalhas, é algo muito fácil, é algo que vai trazer essa diferença, você chega, você sente que você pertence àquilo ali, que cheirinho gostoso da minha casa, então é também uma possibilidade pra ter esse item. E pra quem pode também, a parte de sonorização, ter um som agradável. De repente você mora aí num lugar que você tem o som dos passarinhos, ou tem uma musiquinha sempre suave na casa, de algo que, ou uma música suave não, uma música que represente você. Às vezes é uma MPB, às vezes é um pop rock, às vezes é um clássico, é uma música que traz a sua identidade. Então, às vezes é um louvor, então ter lá, na minha casa sempre tem ali, às vezes antes de a gente dormir, no momento do almoço, a gente tem esses momentos de ter e colocar ali uma música e criar, às vezes de manhã, arrumando meu filho pra escola, a gente coloca ali o louvor, e fica aquela musiquinha, e vai criando esse álbum, essa memória, essa sensação muito agradável. Então, o som também é algo, se a gente não tem ali um som da natureza na casa, ter isso é muito agradável. Muitas pessoas têm também alguns itenzinhos que tem ali som de água, né, da água escorrendo, e tudo mais, é maravilhoso também, é uma ótima opção. O sétimo item desse vídeo, né, a sétima característica de uma casa que abraça, ter detalhes que fazem a diferença, tem coisa que faz a diferença. elementos textos que vão complementar a casa, que faz toda a diferença que eu falo que é a que veste a casa, a casa tá bem vestida, ela não tá pelada, ela tá vestida, então ela tá bem vestida, ela realmente abraça. As cortinas, boas cortinas fluidas, tapete, é algo que realmente veste, mantas, almofadas, esses elementos, eles realmente reforçam isso, e materiais que a gente falou antes, de toque mais agradável. Outras coisas, como ter pequenos confortos também, se você gosta de ler, ter uma estante de livros, ter livros ali decorando, mas livros que você lê, ter coisas ali que trazem essa memória, que trazem coisas que você gosta, um conforto a mais, o conforto da iluminação, o conforto de ter aquele item ali próximo à sua mão, uma mantinha ali perto, que delícia é poder ter esses cantinhos pela casa, ou ter um cantinho pelo menos, que você consiga ter essa experiência. Agora, o oitavo item que eu separei, a oitava característica, é uma casa harmônica, uma casa que tem harmonia estética, e pra isso, a gente também não pode ficar preso, ter um equilíbrio entre o estilo e o conforto, por quê? Muitas pessoas pensam assim, Mariana, ah, eu vou fazer uma casa, essas imagens que você coloca de referência, é lindíssimo, e aí é que fica aquela casa irretocável, aquela casa que ninguém mexe, aquela casa que, isso não é uma casa que abraça, isso não é uma casa viva, tá? A casa viva, ela vai ter uma coisinha ali fora do lugar, ela vai ter alguns itens, se tiver criança, vai ter uma baguncinha mesmo, às vezes um pouquinho mais, a gente vai dosando ali, mas é a casa, que não pode ser uma casa muito formal, a casa que abraça, não é aquela casa muito formal, aquela casa muito sóbria, aquela casa impecável, impecável, essa não é a casa que abraça, a casa que abraça, ela tem elementos no seu lugar, ela não é uma desordem, mas ela é uma casa viva, é uma casa que tem elementos ali, organizados, e ao mesmo tempo, a gente tem uma estética, boa, uma estética bonita, mas algo confortável, sem formalidade, é esse toque que a gente tem que sentir, então nada que seja intocável, sabe? A gente colocar uma coisa que ninguém pode tocar, não, a casa que abraça, ela estimula o toque, ela estimula você olhar, apreciar as coisas que tem ali, e isso sim vai ser mais agradável. A gente não pode esquecer do acolhimento sensorial, o que que é isso? Gente, iluminação natural, eu falei de alguns pontos de iluminação artificial lá no início, mas a iluminação natural não tem nada mais delicioso do que o sol, entrando pela janela, e ali batendo no seu piso, ou batendo na sua cama, e trazendo esse toque, além de trazer assim, muita saúde, o sol entrando dentro da casa, é extremamente saudável. Então, quando a gente consegue ter isso, é maravilhoso, então ter janelas mais amplas, explorar mais isso, para que essa iluminação entre, e você tenha ali uma casa muito mais gostosa. E, consequentemente, uma ventilação adequada, né, gente, aquela casa que ventila, que tem as janelas posicionadas no local certo, avaliando ali aonde você tem melhor, o fluxo melhor, qual é o vento predominante da sua região, para que realmente flua essa ventilação, que você tenha a janela de entrada, a janela de saída, a ventilação, circule ar na sua casa. E isso também é uma casa muito agradável, você estar aí no seu momento, sentir a brisa, um ventinho gostoso, é algo muito bom. E, por último, uma casa que abraça, é, acima de tudo, uma casa que reflete a sua personalidade, e da sua família. Aqui no canal, eu trago muitas informações, e são informações generalizadas. Quando eu recebo um cliente, quando eu atendo uma família, a gente vai ali fundo, sabe, a gente vai ali com detalhes, para entender, a gente não aplica tudo o que se fala aqui, a gente vai ali direcionar o que é melhor. Então, para você, se você está sendo profissional, você precisa filtrar, né, todas as informações aqui, e ver qual é o melhor caminho, né, aonde você vai seguir. E essa é a base. ter uma casa que te abraça, é uma casa que tem essas características, como eu disse, não necessariamente todas, mas você pode ir adicionando com o tempo, cada uma delas, e também entendendo que ela precisa ter a sua essência. Então, a gente pode ter uma casa super contemporânea e minimalista, e ela ser uma casa que abraça, e a gente pode ter uma casa vintage, uma casa que tem muitos quadros, muitas telas, muitas coisas, que também é uma casa que abraça. e a gente pode ter o meio do caminho, a gente pode ter casas completamente diferentes. Lembrando, sempre, cada casa é um caso. Então, para isso, não fique preso a uma informação de um vídeo exclusivo. Abre a sua mente, e retenha aquilo que faz sentido para você e para a sua família. Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir o seu like, ele é muito importante, e se você se identificou com o canal, se inscreva, para não perder nenhum conteúdo, que a gente aplica aqui que traz toda semana. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí